Bora começar a semana de olho no Price Action do Bitcoin, que teve uma resistência nessa região dos 42.500 dólares. Eu vou comentar para vocês a minha expectativa para o Bitcoin no curto prazo. A gente vai dar uma olhada também na dominância aqui do Bitcoin, que está perdendo força nesse momento. A gente teve uma resistência aqui nessa região de 49%. Eu comentei para vocês nos últimos vídeos que eu estava esperando uma resistência aqui nessa região. E com isso, pessoal, a gente tem aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin e também em relação ao dólar subindo bastante. É bom lembrar que a gente tem um update aqui muito interessante para o Ethereum daqui a dois dias, no dia 4 de agosto. Isso aqui pode realmente levar a um momento muito bullish para o preço do Ethereum e o Bitcoin pode seguir. Então, vou falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, então, olhando o Price Action do Bitcoin. Antes de mais nada, não se esqueça aí de apoiar o canal. Deixe seu like e se inscreva se você não está inscrito, tá? E comente aqui abaixo também para poder trazer mais engajamento para o vídeo. Com isso, o vídeo atingir mais pessoas, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos olhar aqui o Price Action do Bitcoin. Bom, vamos mudar primeiro para o diário aqui, que é bom a gente lembrar que a gente teve, né, pessoal, vários candles aqui no diário, praticamente aqui, ó, a gente teve cerca de 10 candles aqui verdes, né, no diário. Fazia muito tempo que isso aqui não acontecia, né? Então, o Bitcoin subiu muito aqui com o preço, né? Praticamente desse fundo aqui até esse topo que o Bitcoin fez, pessoal, subiu aqui 45%, tá? Então, é muito rapidamente. Então, bem provável a gente ter uma correção, tá? Então, principalmente aqui porque a gente bateu nessa linha, ó, nessa LTB, né, que vem lá de trás, ó. Então, essa LTB aqui agora, né, confirmando aqui, a gente teve esse teste na região dos 42, né? Então, aqui agora, pessoal, a gente possivelmente tem uma retração do Bitcoin. Para mim, isso aqui é completamente, né, saudável, na minha opinião, tá? E é mais uma oportunidade para a gente, porque eu estou aqui, né, agora no curto prazo com o Bitcoin extremamente bullish, tá? Essa é a minha expectativa, né? Qualquer aqui oportunidade para eu poder entrar aqui numa operação. E acredito que a gente pode ter aqui um suporte muito em breve para o Bitcoin, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Gráfico 4 Horas. Antes, só comentar uma coisa importante também, ó. A gente tem essas médias aqui, ó, as médias no diário. Elas estão aqui nessa região aqui, a média exponencial de 20 períodos, né? E a média exponencial de 50 períodos que, inclusive, cruzaram aqui, né? A média de 20 cruzou a média de 50. Então, aqui mostrando uma reversão aqui também, né, dessa... Toda essa tendência de baixa aqui agora, né? Então, isso aqui é um sinal positivo. Então, para mim, aqui agora, a gente está muito afastado dessas médias, né? Possivelmente, a gente vai retestar aqui, buscar regiões mais abaixo, né? Vou comentar para vocês daqui a pouquinho quais são as regiões que eu estou de olho aqui para o Bitcoin. Então, vamos mudar aqui para o Gráfico 4 Horas, né? A gente poder ver um pouquinho melhor o que está acontecendo. Então, no último vídeo do canal, eu comentei para vocês que eu estava esperando aqui qualquer retração do Bitcoin, né? A gente ter uma oportunidade para entrar aqui em uma operação de long, porque, pessoal, com tudo que está acontecendo aí com as novidades do FED, né? Do Banco Central dos Estados Unidos, com a... A gente tem as pequenas voltando a retomar aqui agora. Eu estava esperando o Windows logo também caindo muito forte. Eu estava esperando um pump muito forte. E foi exatamente o que aconteceu, Bitcoin teve suporte nessa LTA aqui, né? Então, ele teve esse suporte e foi buscar aqui essa região, essa LTB lá de trás que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a gente teve um pump aqui bem interessante de 10, quase 11% aqui no Bitcoin, tá? Então, é isso que eu estou esperando aqui para o Bitcoin aqui agora, pessoal. É o seguinte, a gente teve aqui, então, essa residência de 42.500, né? Então, vamos olhar aqui agora. Vamos puxar o Fibonacci, ó. Primeira questão aqui, vou olhar o Fibonacci, porque a gente não teve uma correção aqui ainda considerável, né? Então, puxar desse fundo que o Bitcoin fez aqui nessa região dos 29.300, mais ou menos, né? Até esse topo, ó. Então, a gente pode olhar para o seguinte, ó. Essas regiões aqui de Fibonacci, o Bitcoin perdeu aqui a região de 2.36, né? Então, aqui, olhando o Fibonacci, um próximo nível aqui seria o Bitcoin. Se ele perder, obviamente, esse fundo aqui na região dos 38.600, a gente tem que ficar de olho nesse fundo aqui agora, tá? Se a gente perder esse fundo aqui, a gente vai testar, possivelmente, essa região dos 37.500, tá? Eu estou de olho também aqui, pessoal, no CPR, ó. Só para mostrar para vocês, ó. O CPR mensal, a gente virou o mês aqui agora, né? Então, a gente tem outros níveis de CPR, a gente perdeu, então, aqui a primeira linha central, né? Então, a gente teria aqui essa região do meio que está bem próximo dessa região de 382, tá? Então, eu ficaria de olho com essa região aqui dos 37.500 dólares, tá? Inclusive, se a gente puxar o VPDR, ó, por que essa região é importante ficar atento aqui, tá? Então, guarda esse número aí, ó, 37.600, 700, tá? Então, vamos guardar esse número na cabeça aqui agora e puxar também o VPDR aqui também, tá? Então, a gente pode olhar o seguinte, ó, que a gente perdeu... Vamos puxar o VPDR dessa região de acumulação aqui agora, tá? Então, a gente perdeu essa região aqui agora dos 39.900, né? Que seria um... Que é 39.700, a gente perdeu essa região aqui agora. Então, para mim, pessoal, a próxima região de suporte seria aqui no VPDR, essa região dos 37.000 aqui, ó, 37.700 mais ou menos, tá? Então, para mim, esse fundo aqui do Bitcoin aqui agora não está muito assim... Não tem um suporte muito bom aqui nesse fundo, tá? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Mas isso aqui para mim não mostra um suporte muito interessante, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu não me surpreenderia se o Bitcoin for buscar a região mais abaixo, pelo menos a região aqui dos 37.600, 700, tá? Retestar essa região aqui, né? Então, pode ter que fazer a agulhada aqui para baixo, tá? Então, é importante ficar atento que ele pode buscar aqui essas regiões aqui. A gente teve candle... Quando a gente tem esse tipo de candle aqui, ó, candle muito forte subindo aqui, muita gente troca o long aqui. Então, é bem provável a gente ver aqui, né? As baleias jogando o preço aqui para baixo, né? As instituições, para poder fechar aqui o pessoal, estopar o pessoal, tá? Então, para mim, isso aqui não me surpreenderia. Isso acontecer, tá bom? Mais uma expectativa aqui agora, pessoal. Qualquer retração do Bitcoin, né? A gente conseguir manter aqui, tá? Na minha opinião, ficando acima dessa região aqui, ó, dos 36.400, a gente vai estar bullish com o Bitcoin ainda, tá? Isso aqui é a minha expectativa. Obviamente, seria ruim perder esse fundo, mas ficando acima desse fundo anterior aqui na região dos 36.800, né? Mais ou menos, seria para mim aqui bem bullish. Seria uma oportunidade, na minha opinião, beleza? Também é bom lembrar aqui, ó, que a gente tem... A gente pode começar a formar aqui também um padrão de oco, né, pessoal? Então, fiquem atentos aqui agora, ó. O Bitcoin, se ele começar a subir, né? Tendo suporte aqui nessa região, ó, dos 38.600, né? Ou até que agora a gente pode fazer um oco assim também, ó. Pode formar isso aqui também, ó, nesse formato. A gente pode ver aqui agora, se o Bitcoin começar, né? Subir, enfim, né? E ter uma resistência nessa região aqui dos 41.000 dólares, a gente pode começar a formar um oco aqui também, né? Então, isso pode... Você pode ficar atento também no curto prazo com isso, tá? Eu vou ficar de olho aqui e atualizo vocês também aí no grupo do Telegram, na medida que for vendo o que está acontecendo com os gráficos, beleza? Então, pessoal, para o Bitcoin que eu tenho aqui agora para vocês é isso, tá? Estou esperando aqui uma... Estou esperando mais atração para o Bitcoin, tá? A gente tem aqui dominância também do Bitcoin caindo. Vou comentar daqui a pouquinho aqui no vídeo. Isso aqui mostra para mim que a gente tem mais dinheiro entrando aqui para as altcoins e Ethereum, o Ethereum principalmente, que eu vou comentar para vocês aqui a minha análise do Ethereum, né? Então, para mim aqui o Bitcoin já está bem esticado, né? Tem um espaço para correção, pelo menos para a região aqui de 37.000 lá e 600 dólares, beleza? Vamos olhar aqui então a dominância, pessoal, rapidamente, comentar para vocês aqui, ó. A dominância, até incurioso, aconteceu aqui no gráfico. A gente teve esse... Não sei como está no gráfico de vocês aí, mas o meu aqui está bem curioso, ó. A gente teve esse candle aqui, maluco, né? Pegou essa sombra toda gigante aqui, algum bug que deu no gráfico aqui da dominância. Mas eu comentei para vocês, né? Ao longo dos tempos aí que eu estava esperando, né? O Bitcoin, a dominância ter um pump até essa região aqui dos 50% mais ou menos, que é onde a gente tem aqui muita resistência. Era um suporte, né? E vai haver a resistência para a dominância agora. Então, a gente teve aqui uma resistência nessa região dos 49.25% aqui, né? Da dominância do Bitcoin. E agora aqui a gente voltou a cair, né, pessoal? Então, dá até para ajeitar um pouquinho essa linha aqui agora, ó. Essa linha aqui agora ficou assim. A gente tem essa cunhazinha aqui agora, né? Então, possivelmente a gente vai ver aqui o Bitcoin, a dominância ter aqui agora um suporte. Vou até ajeitar aqui um pouco mais essa linha, ver se consigo ajeitar aqui, ó. Para tocar esses fundos aqui todos, ó. Então, a gente está exatamente aqui agora, pessoal, ó. Numa região interessante que... Vamos ver se a dominância consegue ter um suporte aqui nessa região dos 46.7%, tá? Então, aqui isso é interessante. Se a gente romper isso aqui para baixo, ó. Rompendo essa cunha aqui para baixo, a gente pode buscar aqui e retestar. Cair mais aqui para ajeitar de 40%, tá? Então, é importante ficar atento, né? Porque a gente pode ver aqui a dominância caindo muito forte. Isso aqui vai ser bom para as altcoins, mas não seria muito bom para o Bitcoin e para o bull market, na minha opinião, tá, pessoal? Para mim, o Bitcoin... A dominância, quanto mais ela subir aqui, tá melhor. Mas por que a gente está tendo também isso aqui acontecendo, né? A gente tem um update do Ethereum aí para os próximos dias, né? Dia 4 de agosto vai ter um update do Ethereum que vai influenciar várias questões aí do Ethereum. O Ethereum vai melhorar a questão das taxas dele, vai virar deflacionário, inclusive, tá? Isso aqui vai realmente levar o Ethereum a virar uma moeda deflacionária que nem aí o... Deu o Bitcoin, né? Ele vai parar de... O supply do Ethereum vai parar de crescer, né? Porque vai começar a queimar o Ethereum em cada transação. Então, cada transação do Ethereum vai ter uma queima nessa parte. Então, isso aqui vai trazer mais receita para os mineradores. Vai deixar o preço do Ethereum extremamente bullish com esse update, tá? Então, isso aqui com isso, pessoal, com essa... Com esse aguardo todo do update acontecendo, a gente está vendo aqui o Ethereum ter uma performance muito boa em relação ao Bitcoin. A gente rompeu aqui agora, ó. O Ethereum em relação ao Bitcoin. A gente rompeu esse triângulo aqui para cima, né? Então, essa LTB aqui para cima, né? Nesse momento. Então, para mim, pessoal, o Ethereum poderia buscar aqui em relação ao Bitcoin, ó. Se a gente pegar aqui esse alvo desse triângulo aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou deixar essa linha um pouco mais escura para mostrar para vocês exatamente o que eu estou mostrando, querendo mostrar aqui. Vou botar aqui um amarelo também. Então, esse alvo aqui desse triângulo seria mais ou menos isso aqui, ó. O Ethereum rompendo aqui, ele buscaria... É essa região aqui de 0,008 aqui, né? 0,0846 aqui que seria, né? Inclusive, ó, é uma região que seria uma região de resistência para o Ethereum em relação ao Bitcoin, tá? Então, aqui, ó. A gente tem esses topos aqui anteriores, né? Então, eu estou acompanhando essas regiões aqui também. E aqui, essa região de 0,046 seria uma região de resistência aqui para o Ethereum, tá? Então, fiquem atentos aqui agora. Mas, para mim, pessoal, o Ethereum está bem bullish em relação ao Bitcoin, né? Obviamente, vai ter mais resistência aqui essa região também dos 0,07, que seria uma região de resistência também. Porque se a gente voltar aqui mais para trás, ó... A gente vai ver também que tem aqui suportes aqui, resistências nessa região também, tá? Então, para mim, o primeiro alvo aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin, para o pessoal, tá? Obviamente, tem essa região também aqui dos 0,068, tá? Mas aqui não vou ficar tão... Para mim, isso aqui é bem provável do Ethereum passar. Para mim aqui, eu ficaria de olho nessa região 0,071 aqui. E também a região, né? Obviamente, o topo anterior, esse topo aqui também, né? Mas, para mim, o Ethereum poderia testar a região de 0,0847, né? Vou mudar aqui em relação ao dólar para ver o que está acontecendo com o Ethereum. Então, vou mudar aqui para o gráfico em relação ao dólar. Então, pessoal, em relação ao dólar, olha só. O Ethereum, né? Ele está aqui agora numa região, né? Nessa... Testando aqui essa LTB, né? Então, a gente tem essa LTB que agora o Ethereum está tendo um... Testando essa região que ele não conseguiu romper, né? Mas, para mim, aqui agora, a gente está fazendo aqui esse Wzinho também, ó. Né? Seria esse W aqui formando para o Ethereum, ó. Então, a gente teve isso aqui. Exatamente isso aqui acontecendo, ó. Um fundo duplo aqui, praticamente. Então, para mim, isso aqui, pessoal, esse W aqui, a gente rompeu esse topo aqui. Então, para mim, a gente pode medir esse alvo aqui do Ethereum também, ó, tá? Seria mais ou menos esse alvo aqui, tá? Então, o Ethereum poderia buscar aqui em relação ao... Nesse rompimento aqui, que seria esse topo aqui, ó. O Ethereum buscaria essa região aqui dos quase 3 mil dólares, tá? Essa é a minha expectativa para o Ethereum aqui agora, que faz sentido com o Ethereum em relação ao Bitcoin também, tá? Se pegar ali 0.08 do valor do Bitcoin, né? Seria mais ou menos 3.100 dólares, mais ou menos, né? 3.000 dólares seria o valor do Ethereum, levando em consideração que o Bitcoin está aí, né? 39.000 dólares, tá? Então, pessoal, bem bullish o Ethereum com esse update aí, tá? Obviamente, na quarta-feira, né? Como vocês sabem muito bem, né? O pessoal que está atrasado vai comprar Bitcoin na quarta... Ethereum na quarta-feira e, com isso, vai levar o preço do Ethereum também a dar uma corrigida. Então, tome cuidado aí para não comprar Bitcoin aí quando tem muita notícia, enfim, né? É para ter comprado antes, né? Eu estou aqui sempre tentando acumular mais Ethereum também, ficando de olho, porque o Ethereum tem potencial muito grande, pessoal. Inclusive, lá para outubro, novembro, vai ter mais um outro update do Ethereum aí, né? Preparando para o Ethereum 2.0. Então, isso aí vai para a minha opinião. Na minha opinião, o Ethereum é um ativo aí que vai virar mais escasso ao longo do tempo. Vai ter mais, né? A massa crítica vai aumentar ainda do Ethereum, tá? Mais ainda, né? É o ativo... É o criptoativo aí que tem mais transação de todas as criptomoedas aí que a gente está no criptomercado. Então, para mim, o Ethereum tem uma valorização potencial muito grande aí, tá? E não deem mole para o Ethereum. Pessoal, só lembrando para vocês também, quem tem experiência aqui com o Mercado Futuro, não se esqueça aí que a Prime Sbt está oferecendo 50% de bônus de depósito, tá? Então, vou deixar para vocês o link aqui abaixo. Não se esqueçam de fazer isso aí para aproveitar, tá? É realmente uma corretora muito boa, está apoiando aqui o meu canal. Então, pessoal, o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje foi esse, tá? Então, para mim, estou aqui bullish com o Ethereum, que é agora no curto prazo, esperando o Ethereum buscar aqui a região dos 2.900 a 3.000 dólares, né? E o Bitcoin aqui ter pelo menos aí uma correção na região dos 37.700 para mim não me surpreenderia e para mim seria uma correção bastante saudável aí para o Bitcoin, tá bom? Então, qualquer update, vou deixar para vocês aqui no link aqui no canal do Telegram. Então, participe do canal aqui, tem um canal de alertas e grupo também. E a gente se vê na próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho